Doce de figo, de uva, geleia de abacaxi com pimenta, pepino em conserva, entre muitos outros. E o melhor, tudo de maneira artesanal. Nós encontramos na cidade de Rio das Antas, em Santa Catarina, a empresa do Gilberto Beer. E vou te dizer, se vídeo desse cheiro, você iria ficar com vontade de provar, minha gente. É que a cozinha exalava o perfume do doce de figo que o Gilberto estava preparando. O cozimento dura 3 horas e meia. E é um dos carros-chefes da empresa. Vende cerca de 5 mil vidros por ano. Mas tem toda uma preparação. A gente recebe o produto in natura, aí ele vai para a moagem. Depois da moagem, ele vai para os tachos de cozimento. Recebendo açúcar, tudo controladinho por peso, tanto a fruta quanto o açúcar, né? E depois ele vai para o envase. É bem comum vermos doces, geleias, compotas em mercados, não é mesmo? Só que o empresário garante que o dele é diferenciado. Sabe por quê? Ele é artesanal e não tem conservante. A validade dele é de 2 anos, porque nós fazemos um processo de qualidade, contendo a única coisa que é conservante natural, o açúcar. Gilberto é um supermercadista aposentado e há 3 anos enxergou a oportunidade de um novo negócio dentro de casa. É que sua mulher, a Marilena Beer, era quem fazia os doces. Hoje a receita foi lapidada por ele, mas a essência continua. Até o primeiro ano, o primeiro ano que eu comecei a fazer, que eu cheguei a fazer 4.500 vidros, era feito todo o manual, mexido com uma pá de madeira ainda, tudo e tal, né? E depois disso, daí, como começou a aumentar muito a produção, eu optei por colocar uns mexedores automáticos aí, até para que a gente também tivesse um pouquinho mais de tempo, né? E o empreendedor é aquele que enxerga o que ninguém vê. E ali, na pequena cidade de 6 mil habitantes, vi uma maneira de ajudar até mesmo os produtores locais. Eu tenho pego os produtores de figo aqui do município, a pimenta biquinho é aqui do município, a uva também é do município, então eu estou tentando valorizar o agricultor do município de Rua das Anas. Usar produtos coloniais dentro do município para poder valorizar o agricultor e transformar o produto em produtos comercializáveis em submercados. Gilberto vê uma expectativa de venda ainda maior para esse ano. Por enquanto, ele vende para dois clientes fixos, mas o sabor dos produtos está ganhando o gosto da clientela. Eu e a minha esposa, a gente está fazendo todo o empenho para que a gente consiga desempenhar essa atividade a contento. E aí, ficou com vontade de provar essas delícias? E aí, ficou com vontade de provar essas delícias. Obrigado.